Você nunca viu nada igual, Madonna, The Girly Show, você não pode perder, mais de 50% dos ingressos já vendidos na reina, sucesso e polêmica por onde passa, Madonna, live, The Girly Show Tour, Antáfrica, uma paixão nacional, traz Madonna. Uma paixão mundial. O mundo está vivendo a grande festa do esporte e nenhuma outra cerveja combina mais com essa festa do que uma Antártica. A garrafa é bronze, o rótulo é prata e o líquido é ouro. Antártica, porque esporte é paixão. Paixão Nacional O dia é um quarto cheio de emoção, é laço na mão, é cerveja Antártica, paixão nacional. Paixão Nacional Esse rodeio você merece uma cerveja Esse rodeio você merece uma Antártica, paixão nacional Mal como Daniela Mercury Você merece uma Antártica, melhor pra você Você merece uma Antártica, é melhor pra você Onde quer que esteja, você festeja, você deseja Cerveja Antártica, melhor pra você Bem-vinda, 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 bem-vinda Cerveja Antártica, melhor pra você Nesse calor você merece uma cerveja Nesse calor você merece uma Antártica Nesse calor você merece uma cerveja Nesse calor você merece uma Antártica Melhor pra você Nesse calor você merece uma Antártica Melhor pra você Num bar no meio do deserto Numa tribo, num bando de amigos Ela transforma tudo em festa Na cidade grande, na floresta Num bar no meio do deserto Numa tribo, num bando de amigos Ela transforma tudo em festa Na cidade grande, na floresta Me dá uma Antártica gelada Eu quero uma Antártica Para alegrar a minha tenda O meu palácio e minha casa Me dá uma Antártica gelada O mundo inteiro quer Antártica Antártica, uma paixão nacional com uma copa Oh, beleza Oh, I love it Come on now Let's go, Daniela Achei Brasil, o show vai começar Deixa a bola rolar e traz uma Antártica Melhor pra você Oh, is she dance Por ela um coração bate um volume É a nossa paixão Cerveja Antártica Let's go for you Oh, yeah No futebol você merece uma cerveja Oh, good Nessa emoção você merece uma Antártica Melhor pra você No futebol você merece uma cerveja Nessa emoção você merece uma Antártica Ah, y'all, come on, hit me now Achei Oh, yeah Essa paixão merece uma Antártica Melhor pra você